Logo quando a gente chega aqui na Jaana Baby, a gente não resiste e vem admirar esse quarto lindo. Eles trocaram o enxoval essa semana e tá mais apaixonante ainda, gente. Eu tô aqui pra mostrar um pouquinho dessa linha, que é a exclusividade Jaana Baby, é a linha Majestic da Quater. E olha que charme! Eu amo esse tom de madeira com a combinação perfeita nesse Capitone, que pode ser tanto no linho quanto no suede. Mas eu quero que você veja a delicadeza e a sofisticação, tanto dos adornos quanto das formas dos móveis. A gente tem aqui cada peça linda de decoração e todos esses itens que estão expostos aqui nesse quarto estão à venda na Jaana Baby. Veja como esse enxoval é chique, gente. Tudo branquinho, o bico em renda maravilhoso. Realmente, esse quarto tá encantador. Essa árvore também dispensa comentários, porque ela tá maravilhosa. Só que eu quero terminar o quadro de hoje falando de uma oferta pra vocês, porque a Jaana ainda tá nesse clima ótimo de oferta. Vem cá! Então, é esse conjunto aqui que tá num preço inacreditável. Pois é, no início, o preço inicial desse carro começou por R$ 799 e hoje a Jaana tá fazendo, assim, uma última oferta pra liquidar tudo e acabar esse estoque, hein? R$ 499 e até 10 vezes sem juros os dois, juntinhos. Bebê Conforto e Carrinho, nessa super oferta de R$ 499. Burigoto, que é um carro super seguro, as mães adoram. Bebê Conforto aqui, encaixa perfeitamente no carrinho e é uma oportunidade única, um preço imperdível. Já liga aqui pra Jaana, reserva o seu, ou corre aqui na loja da Prudente ou na Roberto Freire e garanta. Essa é uma oferta, ó, única. Música